Boa tarde, bolinho do tema São João, recheio de coco, ameixa e ninho. Bem recheado, forma 15 para 10 pessoas. Vou usar o bico 4B da Celebrate. Vou usar os corantes amarelo da Mago e também o rosa da Mago. Chantileu bati 400 gramas, mas eu vou gastar menos. Porque é um bolo liso, então, vai gastar menos. Para cada camarada de recheio, eu coloquei 120 gramas de leite, 170 gramas de leite condensado, meia colher de margarina e meia colher de farinha de trigo. Cortei 4 ameixas, coloquei 1 colher e meia de leite em pó e menos de meia xícara de coco. Rosa, um pouco do rosa aqui para fazer o laranja. E um pouco do amarelo. Acho que vou usar o salmão com o tempo para acabar, que é salmão louco. Pode também ser feito com vermelho e amarelo. Vocês vão escolher aí. Sempre comece com o pancone mais fraca, até chegar ao ponto que vocês querem. Está vendo aqui, ficou claro. Um pouco mais do rosa e um pouco mais do amarelo. Só misturar. Quando for fazer a cor assim forte, o chute ali não pode estar muito duro nem muito mole. Porque se estiver muito duro, ele vai passar do ponto e vai ficar duro. Se estiver mole, ele vai desandar. Então tem que saber a quantidade certa que vai colocar. Ficou claro ainda. De novo, são três cores que eu não compro. É... Deixa eu ver aqui. São três cores. Marrom, laranja e verde. Eu não costumo comprar não. Porque eu gosto de fazer assim. São cores que saem menos. Para eu não comprar e deixar o corante ali guardado, eu prefiro fazer. Então, laranjinho bonito. Se quiser mais forte, coloca mais corante. Se quiser mais forte, coloca mais corante. Bora. Essa parte escolhida do bolê não tem gosto não. Por isso que eu deixo. Está só corada, não está queimada não. Como já conheço minha massa já, eu sei que está normal. Se tivesse queimado gosto ruim, eu não deixaria não. Deixar um pouquinho aqui na mão. Vou pegar um pouquinho só para fazer o pezinho depois. Deixar ali. É que eu vou... É só espalhar agora. O que ela me mandou é uma bola azul. Estava com efeito embaixo. Eu acho que é a sombra do bolo. Não é o efeito que foi feito. Eu acho que foi a sombra mesmo. Só que ela pediu para fazer laranja. Ela não quis azul não. Como eu não tenho a espátula que ela mandou, até o desenho que ela mandou aqui, eu tive que pegar o próprio bolo dela, que é o menininho, e cortar do bolo. Porque eu não consegui fazer e nem achei nem um pouco parecido. Então, eu peguei o bolo que ela mandou, tirei, cortei a parte que tinha só o menino e coloquei no bolo. Ela deu certo dessa forma, ok? Não consegui achar. Cadê a espátula? Aqui. Ela de dentinhos, viu? Como a minha espátula não pega aqui na lateral, então eu vou usar essa aqui, ó. Que é a minha que parece que o que não pega. Não tem jeito. Eu falei, viu? Eu faço parecida, né? Sabe, já. Tem sempre que ter gravidade. Olha. Olha. Assim, eu sou mesmo é chato. Chato num bom sentido. Eu penso assim, ó. Eu prefiro perder o cliente falando a verdade do que perder o cliente falando mentira. Ah, sei fazer, eu faço. Mano que eu faço sem saber. Eu acho isso de ser errado, viu? Se sabe, ótimo. Se não sabe, fala a verdade. Converse, ó. Eu posso fazer parecido, porque eu nunca fiz assim, não sei que material foi usado, então... Eu vou sempre ser sincero. Já perdi, já. Eu falei que já não sei fazer. Passo contato de quem sabe fazer. Melhor assim. O que eu falei que faz, na hora de fazer, eu falei que tudo é errado. Deixei eu fazer um pezinho ali, só aqui assim. Pronto do pezinho, deixa eu colocar aqui, que você se burra. Aqui dentro aqui, que foi... Que eu tirei da bandejinha e não me peguei, esqueci. Que cai aqui esse pedacinho de bolo. Esse pezinho. Como não dá pra limpar um cantinho aqui, ó. Eu gosto sempre de colocar o... As bolinhas aqui. E não dá pra limpar. Cadê? Aqui, ó. Mas, gente, lindo. Eu não fiz. É mais bom que deu certo. O sabor me faltou. Pronto. Deixa eu limpar agora. O dela também tem brilho. Eu vou pegar um brilho também. É o pó puro com o caninho. Não tem álcool. Sem nada. Só o caninho mesmo. Escolher aqui uma parte que ficou boa. Tá certinho. A outra espada de textura é melhor que faz essa decoração. Só que ela não pega aqui, ó. Pronto. Deixa eu subir aqui um pouquinho. A cor tá bem laranjinha bonitinha, porque na câmera não mostra muito. Coloquei os desenhos aqui na posição certinha, já que eu tenho que montar. Porque não estou olhando a foto, então não sei se é a referência. Então eu coloquei aqui assim, ó. No jeito que eu vou pegar, é o jeito que eu vou montar já. Aqui, ó. Mas não tem erro. Coloca aqui o número. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Corta. Aqui, ó. Também tive que montar também o desenho. Esse aqui eu não achei. Eu tive que fazer do meu jeito. Isso. Deixa eu ver. Esse bonequinho, ó. Eu tive que cortar do próprio bolo dela. Porque eu não achei ele na internet. Aí eu peguei e cortei. Do próprio bolo. Passei horas onde procurando e não encontrei. Então, já era. Se não achei agora, não achei mais não. Hoje, de novo, tentei e não achei. Falei, não. Vou cortar aqui. Pronto. Cinco meses. Até a parte aqui dos desenhos aqui, eu já coloquei já. Vê que tem que montar as cores. É assim mesmo. É um lá, um cá, não tá tudo certinho, não. Cuidado pra não colocar o dedo no chantilly e borrar o desenho. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu só tirar aqui. Conta as cores. As cores iguais agora, não sei porquê. Ficou estimando que eu coloquei igual. Para não ficar só um aqui. Para não sobrar esse aqui, eu vou colocar aqui assim. Tem que ficar só um aqui. Oi. Acabei não. Prontinho. Tá, rebolinho. Deixa eu colocar aqui de frente. Gabriel, cinco meses. Cinco meses. Então, muito obrigado. Boa tarde. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.